Por lá, por lá é filmado, eu tô na minha casa de boa, beleza? Quando sair no ar, aí quando sair no ar, quando sair no ar, já que você é o machão que você quer me desafiar com o ringue, no ringue eu não brigo com você não. Vai na minha casa, sabe onde eu moro? Vai na minha casa, faz uma live no Instagram, ao vivo, vai na porta da minha casa. Vamos transmitir isso ao vivo. Eu transmito no Instagram da Mônica, você transmite no Hard Brasil, beleza estuprador? Vamos fazer isso? Não precisa ir no ringue não, porque no ringue tem juiz, eu não quero juiz. Tranquilo? Aí tá a resposta pro seu desafio no ringue. Esse podcast ele tá certo, eu sou de boa participação, né? Pode fazer, mano, aqui pode ligar pra menino. É, você tá ligando, ô pai solteiro, ô pai solteiro. Se fosse o cara aqui, mano, de repente ligava pra menino, o cara é bonito, ele tá ali também, mas o vulgar não ganha não. Eu tenho fama, eu ganho bem, ó, dinheiro traz muito mais moleque do que beleza. Eu também quero explicação, né, da menina, do que ela tem que falar, porque dessas coisas que você falou, não sei, mas você tá falando. Ela já atendeu aí, quer que eu apresente, tem que ver o que já aconteceu. Acho que você tem que desligar e ligar de novo, viu? O pai solteiro. O pai solteiro. Ela tá falando. Eu acho que eu ia ser um pacote de falar pra responder que não, né? Ele tá um todo jeito, ele tá um todo jeito. Eu sou um bravo. Todo mundo tá solto. Tá quietinho, tá quietinho. Tá quietinho, né? Então, você quer o Wi-Fi aí? Eu não sei. Não, põe o Wi-Fi aí. Ô, Gui, dá o chá de ontem pra Mônica. Que chá? Não, a Mônica, nós editou o podcast, ela tava assombradão, tira. Ela tava aqui, ó. Ela tava assombrada, hein, Mônica? Assombrada. E aí, o blusão, a menina não vai atender, né, blusão? Tô esperando. Ele falou que aqui, ó, pra mim aparece foto, rapaz. Por que ela não me adicionou, mano? Por favor, por que não aparece foto pra você? Peraí, tô, acho que eu tô ligando. Eu convidei ela pro... Sabe o que eu... Fábio, ô, Leandro, 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 Leandro. Vem cá, Leandro, por favor. A garota que foi visitar ele, o que que eu fiz com ela? Ah, tá, tá. O que que eu fiz com ela? Qual foi a indicação que eu fiz pra ela? Foi pra quê? Eu passei pra você, pra tu desenhorar com ela, pra o quê? Pra lutar. Não, como é que você tá falando o negócio que tava marcando encontro com a menina? Ela falou que queria ir lá me conhecer. Deixa a menina falar, né, rapaz? Por que pegar mal pra menina, de repente? Ah, ah, já recebi de tudo esse podcast aqui, né? Ih, atendeu lá. Tá debaixo da caverna. Cadê você, rapaz? Rapaz? Rapaz. Cadê você, mano? Como é que fala, cadê? Mano. Ih, mano, acho que ela tá embaixo da caixueira, não dá não. Fala aí, tá me ouvindo, ouvindo a gente? Não, fala aí. Tá ouvindo pra todo o Brasil. Fala a respeito da história do cruzão, que ele falou que... Tava marcando pra ir na casa você. Vai ser transmitido o que você tá falando aí? Se você tiver algum áudio aí pra julgar também, não sei. Quer que eu falo? Pensa aqui, deixa eu falar. Prazer, moça. Meu nome é Guilherme, eu sou apresentador do programa aqui. Presta atenção, tá me ouvindo bem? Bom, sim, Guilherme. Prazer, tá me ouvindo. Tudo bom? Tá, tá. O Guzão falou que você é Tata, seu nome é isso? Tá bom, Roberto. Isso, é o seguinte, o pai solteiro aqui falou que acabou se envolvendo com você e tudo mais, e o Guzão falou... O Guzão falou que você mandou mensagem pra ele, que você era fã de... O Guzão falou isso. Oi? O Guzão falou que eu ia falar caro. Calma aí, deixa eu falar, quer. Ih, aí tá complicado. Você tá na hora, você tá no moquipo, você tá na onde aí? Eu quero saber, você tá me ouvindo bem? Você viu que eu te... Que parte você não escutou? O pai, pode ser por favor, tá, por favor. Então vamos lá, seguinte. O pai de todos... O pai de todos não. O pai solteiro aqui, o menino monstro. O menino monstro. Ele falou que se envolveu com você. E o Guzão jogou na mesa falando que... Ele também tem seu número que também poderia rolar um flerte aí. O que você me diz? É piada, né? Mas pra qual lado é piada? Qual lado é piada? Os dois é piada. Ninguém tá comendo ninguém. Ninguém tá pegando ninguém aqui. Ele queria alguma coisa comigo. Que na verdade foi ele que me chamou nessa criança. Ilusão. Primeiro. E eu fui simpática, educada com ele. E ele conversou. Ah. E onde entra o pai solteiro nisso? Eu não entendi. Aonde entra o pai solteiro nisso? Porque na verdade, o que torna você, eu marchei no Guzão e o pai solteiro, entendeu? Aí nesse dia, eu fui visitar o pai. Opa. Mas aí, rolou alguma coisa ou nada? Eu não tinha amigo. E aí, rapaz? Vai e o seu rapaz? Obrigado pela sua participação aqui em Tarantão. Um beijo, um abraço. Então vocês não estão comendo ninguém? É, ninguém tá comendo ninguém. Por isso que tá os dois estressados. É esse mesmo que vocês estão visitando. Não sei não. Foi o que eu falei. Ela falou que queria me conhecer. Não, ela não falou isso. Ela falou que queria me conhecer. Mentira. Tocou o telefone comigo. Então ela trocou o telefone comigo por quê, filhote? Ela falou que ia me conhecer. Agora você teve você que não goza. Ih, esse ano eu não comi ninguém ainda, não. Não. Eu falei gozar, não falei de ninguém. Ah, gozar eu gosto todo dia. Punheta me acaba. E aí, eu fui e passei pro Leandro pra convidar ela pra luta. Você tá comendo com a Luvinha também? Não, essa Luvinha aqui é porque eu me sinto bem com ela. Porque pega mó bem, mó estarei comigo. Aí eu passei lá pro Leandro pra ela lutar. Ela até falou que queria lá me conhecer, tirar uma foto e tal. O que ele fez foi igual ele fez pro meu irmão agora. Ele conheceu. O que ele fez foi igual ele fez pro meu irmão. Ele conheceu o meu irmão agora. O que ele falou? Aceita lutar no evento? Vocês presenciaram, né? Sim. E foi a mesma coisa com a menina. Sim. A menina marcou ele. Me marcou e marcou ele também. Pra não querer lutar com ele. Ele chamou ela e falou assim. Quer lutar no evento, tal? Aí, nessa, ela nem conhecia ele, mano. A menina conheceu a partir de mim. Não, não. Caralho, você está chamando todo mundo pra lutar ou não? Aí eu chamo todo mundo pra lutar. Chamo todo mundo pra lutar. Chamo todo mundo pra lutar. Não sou eu que tô me gabando de pegar de mulher, não. Quem tá se pegabando é ele. Eu só falei que ela falou que queria ir lá me conhecer. Isso é mentira. Falou. Mas você pega umas minas, Luzão? Hoje em dia você tá pegando as minas. Não, hoje em dia eu não pego ninguém. Hoje em dia eu tô falando pra tudo. Não dei umazinha esse ano, mano. Tô com 46 anos e não dei nem umazinha, tu acredita? Não dei umazinha esse ano, mano. Tá uma merda. Você comeu uma minha esse ano? Ninguém. Você falou que deu umazinha. Não, não dei umazinha. Não peguei ninguém esse ano. Entendi. E você tá pegando as minas? Não, não pego ninguém. Não, foi no sério, meu. Não pego no sério, não pego ninguém, não. Mas qual que é o problema de vocês falarem sobre isso? Não, irmão, não é problema. Porque assim, eu sempre fui um cara quietão. Eu gostava de ter relacionamento. Não vou dizer que eu nunca fiquei com ninguém. Teve uma fase... Tem cinco filhos, só pra lembrar. É isso aí. Mas tipo assim, eu nunca fui nesse negócio de curtição, pegar a mina por pegar. Você vai ter isso também, isso. Entende? Você vai ter isso, você vai ter cegado. É, então eu tenho meus filhos, entende? Então, assim, eu decidi dedicar a minha vida a cuidar deles. Sinto falta bastante, entende? Mas eu decidi cuidar das crianças. Entendi, entendi. Caralho, agora que tu falou, ela realmente me bloqueou. Ela realmente me bloqueou. Abulso, abulso. Cara, a mulher é um bicho muito doido. Eu convidando a mulher pra participar do evento, pra ela, um bagulho de trabalho, a mulher me bloqueou. Mas eu tenho o Becker, né? Ela vai, ela vai, ela vai. Mas porque ela te bloqueou, irmão, você é uma mau caráter. Pô, você pegou aqui e expus a menina pra todo mundo, rapaz. Eu tô falando sério, mano. Eu expus... Alguém da minha família, eu dava um tapa no meio da sua cara, mano. Eu expus, eu expus. Ele expus ou não expus a menina? Tu é muito mau caráter, mano. Eu expus. Pra mim, você é um bandido. Eu expus. Eu mostrei o telefone dela aqui. Eu mostrei o telefone dela. Alguém conhece ela, alguém sabe quem ela é. Eu mostrei a rede social dela, eu mostrei o nome dela, eu mostrei alguma coisa dela aqui. Então eu falei, tatá. Tu é um bandido. Tatá, quantas tatá existe no mundo? Quantas tatá existe no mundo? Você que ligou pra mulher e fez a mulher entrar no programa aqui ao vivo. Quem foi que expôs quem aqui? Seu doido. Lamentável, irmão. Lamentável. Então eu vou ao seguinte, assim, ó. Os nervos estavam ficando na flor da pele. Se fosse alguém da tua família, tu não ia fazer nada. Você não ia fazer nada. Uma coisa rapidinha. Vai nada, nada. Eu ia dar um tapa no meu agora. Eu ia fazer nada. Eu tô pedindo aqui desculpa. Se chegar um povo aqui que me acompanha, porque é mais voltado pra família. E teve muito palavrão aqui. Foi falado muitas, muitas coisas. Então eu peço perdão pra vocês. Eu tô aqui de uma forma profissional pra fazer uma luta com esse camarada aqui. Mas é de forma profissional. Não tenho nada e nenhum envolvimento com esse camarada. Ah, falar que vai agredir as pessoas é mais light que xingar. Não, o santinho, o santinho que chama os outros pra agressão, pra cair na porrada, pra falar que vai agredir os outros. Falar que vai agredir os outros é mais light que xingar. Xingar é mais pesado. Xingar é mais pesado. Não é o santinho, seguidor das leis? Não, ó. Começou a tremedeira. Olha os dentinhos. Olha os dentinhos, olha os dentinhos. Daqui a pouco tá assim, ó. Ó, 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 ó. Resume pra mim o que você vai fazer no dia 23 e depois vai ser a vez. Mano, cão que lá dá no morde. No dia a gente vê. Vamos lá, manda um recado ali pra galera. Cão que lá dá no morde. No dia a gente vê. E pra galera que vai comprar o Perperville, o Passinho? O que é que eles esperam desse evento? Quer saber o que vai acontecer? Compre, senão vai ficar sem saber, compadre. Você não quer me ganhar dinheiro, cara? Não, eu não vou ser Coca-Cola. Sua pressão fala demais que nem se comédia não, filhote. E aqui você vai ser, né? Fala pra galera comprar o que eles esperam desse evento. Cara, eu sou... Ele tinha falado ali que tamanho não é documento, mas não é só o tamanho. Eu sou mais alto que ele, sou mais novo do que ele, sou mais forte, sou mais rápido, sou mais inteligente. Então eu vou usar tudo isso que tá ao meu favor pra poder nocautear ele com 3 segundos de luta. E sou mais focado também no treino. Esse cara tá com uma pança aqui horrível, tá comendo xistudo, cachorro quente, entende? Gueto, 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 Gueto. Por favor, Gueto. Não, Gueto, Gueto. Chama o Gueto, chama o Gueto. Não, ele pega lá os cílios aos universitários. Não, o Gueto é baixinho, menor que você e tem uma barriga maior do que a minha. Que não quer dizer que você pega ele a hora que você quiser. Você arrebenta ele. Mas eu vou competir barriga também. Não é assim, eu vou usar. Tu quer jogar pra outra pessoa? Não, eu não quero jogar pra outra pessoa. Não tem sentido o que tu fala. Não existe lutador barrigudo. Não existe lutador barrigudo. Não existe lutador baixinho. Tu acha que o fato de você ser mais alto e mais mago te dá vantagem? Senhor Dimbus, tem mais algum? Princesa, princesa. E aí, Goi, aí? A minha princesa atrevida. Fala o que você botou. Eu não botei nada. Não botei mais aqui. Coloca o apelinho nele, por favor, menino. Você fala demais, mano. Você fala demais. Você fala demais, mano. Você fala demais. Eu quero ver tu fazer. Eu vou falar e vou fazer. Eu quero ver. Entende? Chegou lá na academia, eu peguei a luva, né? Tinha lá o gueto, que no caso não podia arbitrar. E eu falei o quê, irmão? Tu não tava falando... Vamos cair na porrada aqui agora comigo. Pode ser o Luta de Rua. Não, tu falou Luta de Rua. Pode ser o... Tu já viu isso? Cadê? Tu já viu alguém cair na porrada Luta de Rua usando luva de boxe? Só gente burra que propõe uma parada dessa. Só gente burra, mano. Não tem nem noção. Não tem nem noção, mano. Não, não, não. Peraí, peraí. Eu proponho uma parada aqui, por favor. Peraí, Mônica Lima, por favor, Mônica Lima. Por favor, sai aqui no meu lugar. Você é uma substituição rápida, vem cá. Vai lá, vai lá. Eu vou te provar que ele é um comédia. Senta aqui no meu lugar, vai. Chega, Mônica. Chega. Vamos fazer um teatrinho aqui agora. Você é uma mulher na balada e tá afim dele. Faz um teatrinho, vai. Você e ele. Ah, não, que teatrinho. Eu saio catando, filho. Fala com ele, fala. Literalmente. Literalmente. Eu saio pegando, eu vou deixar beco. E não é nem só na balada, não. Que aqui no podcast também é mesmo. Ué, não sei o que falar. Eu saio pesando, porra. Eu já chego na ideia. Não é na ideia, né? Ela já chega a se entregar. Eu fiz de me ver numa balada. Menina de Jesus. Tem que ter esse balada. Não, menina de Jesus. Não, cara, tranquilo. Ele é um moleque rei. O que você acha dessa briga? Ah, eu acho que vai ser da hora. Pela... Quem você acha que vai vencer a luta? Ah, não. Assim, assim... Não, fala menos rápido. Não sei. Não, vai perder traça. Não, mas eu tô conhecendo ele pessoalmente hoje. Ah, hoje, né? Exatamente. É pela internet que eu conheço ele. A gente já conversou, já fez live no YouTube e tal. Mas, pessoalmente mesmo, é só hoje. Ah, entendi. Então, acho que é isso aí, Mônica. Obrigado. E aí, levando aqui, levando aqui dentro ou pôr o Guilherme? Vendo. 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 Ele vai pro palmo. Você tava fora daqui, se você não tava aqui, o parceiro acabou de falar de você é mais baixinho, mais baixinho, mais baixinho, te arrebenta lá o que ele quiser. Mentira. Mentira, mentira. Não, o quê? Não põe pro palmo? Em primeira mão, em primeira mão. Não põe pro palmo? Vou confessar. Vou confessar. Eu não falei isso, mas esse cara, o Sila Malapagas, possuído por espírito de marido. Palmo não falou, que é mais alto e arrebenta que ele pôr mais baixinho e vai mais bonito de barril. Eu falei pro mestil. Palmo não falou? Isso aí eu não falei, mas eu vou revelar em primeira mão. Eu vou derrotar esse cara. Depois dele vai ser um orgulho que essa luta tá com muitas chances de acontecer. Depois, não sei se o camarada vai aceitar, mas eu vou desafiar o Tom, e aí? Vai ser o Whindersson Múnich. Toguro, né? Acho que eu já pego uma moralzinha com o Whindersson, né? Vou desafiar. Claro, você não vai deixar de ganhar 20 milhões no show dele. Eu vou ser assim. Não, eu venci o Tom, o Tom. Ele só lutou com o Popó, o maior de todos os pedaços. Mas aí, o Tom já tá longe. Não, se ele não aceitar, beleza. Eu vou desafiar o Tom. O Whindersson, venci o Whindersson. Vai ser o Popó. O Popó depois vai ser o mestre Gueto. É, óbvio. É assim. É o melhor, óbvio. Você vai ver o marido em três segundos. Ele é o chefão. Você vai ver o marido em três segundos. Não, a pancadaria vai ser doida. Foi a você, ele falou que baixi, vai... Não, mas ele é o cara, rapaz. Você não falou que ele é o cara, rapaz. Você quer um... Vai, o mano, vai falar. Olha lá, a Rebeca, o seu quer. Você quer a fraca, o seu quer. Agora o cara tá aqui pra lá. Não, o cara é forte. Você é fraco, rapaz. Mano, tô me divertindo. Obrigado. Aí encerramos mais um podcast. Obrigado pela gente, todo mundo. Fui! Até, galera. Valeu. Obrigado.